Olha, Elivaldo Barbosa ouviu o presidente do PSD, né, a respeito da chapa majoritária, da chapa governista. E o que ele falou pra você, Elivaldo Barbosa? Presidente do Progressistas, o deputado Júlio Arco Verde, que deu inclusive aí uma indicação que nós já ouvimos hoje nos bastidores lá da Assembleia, de que o PMDB está mesmo confirmadíssimo na chapa do governador Wellington Dias, na indicação do candidato a vice-governador. Agora, tem aí uma questão não resolvida ainda, que preocupa os aliados do governador e candidato e pré-candidato à reeleição. Vamos então ver com o Elivaldo Barbosa. Bom, nós estamos em relação a essas alianças, a majoritária nós viramos a pára. Hoje o partido está até mais leve, os partidários mais felizes, com essa virada de pára em relação a essa briga que estava tendo, com essa piquinez de vício, indicação que estava tendo por conta da vício. Depois que nós viramos a pára, cada deputado está trabalhando, trabalhando pela chapa majoritária, pelo governador, pelo senador Ciro, esperando o segundo candidato a senador. Agora, nosso entendimento é que antes da escolha do vice, o governador pode ter já até escolhido o vice. Eu acho que ele já escolheu o presidente Demiche como vice. Agora, o governador tem que trabalhar a chapa proporcional. Ninguém bota o telhado numa casa sem fazer as paredes primeiro. Há muito tempo a gente vem dizendo isso. Nós não temos que pressionar o governador para o prazo, mas o prazo que ele achar que é necessário tem que ser dado a ele. Agora, tem que começar a fazer primeiro essa questão da chapa proporcional para depois fazer a majoritária. Bom, Elivaldo Barbosa, se é fato que ele decidiu que Temista Cris Filho é o candidato a vice na chapa governista, está resolvido o problema do partido ou não? Pior que não, João Elson. A informação que se tem é essa daí, João Elson. A informação de hoje é que realmente a situação está resolvida. O MDB indica o vice de Wellington Dias e o vice a Temista Cris Filho. No entanto, o governador não deu ainda nenhuma garantia de chapão, ou seja, de uma chapa única dos partidos governistas para a eleição de deputados estaduais e de deputados federais. Essa situação deixa o MDB num quadro bastante complicado. Os outros partidos estão aí se aliando, buscando alternativas. O PT ser o próprio progressistas, o PT com a sua chapa pura. Agora, o MDB, ninguém quer uma aliança com o MDB. Aí complica. Proporcional. Proporcional, proporcional. Então, resolve a majoritária, mas não dá garantias para a proporcional. Então, ainda há uma questão a ser resolvida. Fenelon Rocha, hoje a senadora Regina Souza disse que é mais pré-candidata do que nunca. O presidente da Assembleia, Temista Cris Filho, teria recebido o governador a certeza de que é o candidato a vice. Está fechada a chapa governista, Fenelon Rocha. Ou muita coisa ainda pode acontecer? Olha, é sempre bom a gente dar um crédito, dar uma margem para outras possibilidades. A gente tem um desenho razoavelmente definido, esboçado, sim. Agora, até a última hora, pode haver mudança, sim. Até porque essa chapa proporcional, ela exige muito, muita atenção do MDB. O MDB, se a gente olhar, é uma conta relacionada à chapa proporcional que coloca o PT e o MDB em situações opostas. Se for a chapa pura, o PT tende a fazer cinco ou seis deputados. E o MDB tende a fazer três ou quatro. Se for chapa única, aí se inverte. O PMDB tende a fazer seis e o PT tende a fazer quatro ou três. E isso gera essa divergência e esse fator, certamente, vai interferir no desenho final da chapa majoritária do governo, João Elson. Deli Rocha, muito obrigado. Fenelon Rocha, muito obrigado também. Obrigado a vocês. Desejo boa tarde aos dois. Desejo boa tarde também a Elivaldo Barbosa. Obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí.